Olá, muito boa tarde a todos nesse dia 22 de setembro de 2022 Esse aqui é o nosso almoço, nós vamos almoçar agora já são quase 14 horas Ou seja, quase 2 da tarde Aqui compramos esse barulho de dois aqui, o poção de barulho de dois E esse frango assado aqui, o da Mimi, já se encontra É, porque cortaram o nosso almoço e a nossa janta aqui, né? Vamos entrar no mérito da questão, mas vamos falar muito ainda sobre esse assunto O absurdo que é, o absurdo que é o ser humano Bom, nós estamos aqui mostrando o bairro de dois Do Ceará, feijão com arroz cozido junto, assim, com verdura O bairro de dois, aqui o galeto, né? Tudo já espedaçado aqui E eu vou, nós vamos pegar esse sete de frango que sobrou de ontem Guardei e acabei esquecendo de comer, né? Então vamos destruir Vamos dar o mesmo para a Mimi E, um ponto Agora vou colocar o sabote nesse pedestal E vamos tentar mostrar aqui E, Mimi Vamos colocar aqui o frango Que sobrou de ontem, né? Para a nossa Mimi Nossa gatinha Aqui, ó Vamos colocar a vasilha dela Não que esteja ruim, não que esteja ruim não Mas é de ontem Para a Mimi Franguinho assado, ó Mimi Por favor Tá aí O gatinha realmente dos conquistores Nós vamos comer Agora aqui Que bairro de dois Com o frango que chegou Chegou agora, compramos agora Gavetas, assim, chamamos aqui no Ceará Ficou engraçado E aí a Mimi vai comer o que sobrou de ontem Ela aqui come raça Mas vejo como tá gordinho Pelinho limpo, lindo e maravilhoso Ela que formou amizade conosco Lá no calçadão Do canteiro central do Alvonho Da rua Luís Marais, aqui no Alvonho Depois passou para a calçada Da casa do Sérgio Machado Depois para a área Agora já está Na cozinha E no mais, valeu Deus, valeu Jesus Foi mais um vídeo bacana E por mais um rango legal, né Mimi? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, Mimi Que ele tá comendo aí É, é Fragassado Valeu, tá assado Tchau, tchau pessoal Valeu, Jesus Tchau, tchau